Porra, acabo de sair do estúdio gravando Raça Negra, chego aqui no Uber. Rádio, Raça Negra. É combinado, motora, não? Combinado, pura coincidência. É, ó. É, ó. Fala, galera. Beleza? Bom, aquela gravação que eu falei que eu faria como sax tenor eu já fiz agora de manhã. Não posso falar, né, infelizmente, porque era um negócio confidencial. Mas tem outra gravação muito importante que eu posso falar, que vai rolar já já. Baritão, sax alto. Raça Negra 2021. Desde 2018 eu venho gravando Raça Negra. Gravei o DVD Amigos 2, sax barítono, tenor, alto. Depois de 2018 eu gravei outros singles em 2019. Gravei também com eles o Rastor 1CD em 2020. Que não saiu ainda, acho que ficou muito legal. E agora esse projeto 2021. Provavelmente será um DVD. Então eu estou indo lá gravar. A equipe está ali já, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Ficou bacana, solo, para ele aparecer. Ficou bacana. 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 Vamos lá ver a pauzinha para o café agora Rapaz, os caras ganharam pouca coisa aqui Ganharam nada aqui Galera da nova geração Não sabe o que é isso aqui Esse aqui é o que? O disco de platina Aqui tem outros Aqui O disco de platina Dobrando o som, dobrando o som. Já é a segunda, já é a segunda, já é a segunda. Vai, vai. A lua vai, vai. A lua vai. A lua vai. A. Bom pessoal, é isso aí Terminamos a gravação Deu tudo certo E estou indo embora para casa agora Pegar um pouquinho desse trânsito de São Paulo Mas valeu Se você assistiu até aqui Não deixe de se inscrever Deixar aquele like Se inscreve aí no canal Na verdade essa é a grande ajuda que eu posso ter agora Dá uma força aí Se inscreve, deixe seu like Beleza? A gente se vê no próximo vídeo Fui! Porra, acabo de sair do estúdio gravando Raça Negra Chego aqui no Uber Rádio Raça Negra Não é combinado, motora? Não? Não é nada, por coincidência Inclusive eu gravei essa música Isso aí é Amigos 2 DVD Amigos 2 Eu gravei esse naipe aí Gravado em 2000 e Foi aquele DVD que eu falei para vocês galera De 2018 I am back I am back E aí E aí E aí